O teu próximo amor não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser a melhor pessoa pra você Seu culpa não, pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela, eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela, eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Mas tem alguém querendo ser a melhor pessoa pra você Preocupa não, pra esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela, eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela, eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Eu não sou ela quem te enganou 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 Obrigado.